Estamos desejos, estamos atentos, estamos mais vivos Pra me socorrer, pra me socorrer Pra me socorrer, todo o tempo Apesar dos queridos, a dança mais preocupada Da lente que assusta, estamos atentos Pra sobreviver, pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança seja mais que criança Seja mais que criança Seja mais que criança Seja mais que criança Do longo tempo Apesar dos queridos, a dança mais preocupada Do longo tempo Apesar dos queridos, a dança mais preocupada Seja mais que criança Pra me socorrer, pra me socorrer Pra me socorrer, todo o tempo Apesar dos queridos, a dança mais preocupada Estão marcados, pra sobreviver 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 Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer